E aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo aqui o review do Quantum Movie na versão Pro. Ele possui duas versões, a normal e a Pro, essa aqui é a mais poderosa, a Pro. Ele vem com uma CPU octa-core de 64 bits, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, tem uma câmera frontal com 8 megapixels e traseira com 16 megapixels. Sua bateria tem 2.800 mAh e aguenta bem o tranco. Ele vem com suporte a dois chips simultâneos, 4G, tem uma tela de 5,5 polegadas com resolução HD e painel LCD IPS. E o mais legal dele é que ele está com um preço bem interessante atualmente. Bom, agora conheça um pouquinho melhor o Quantum Movie Pro. Se liga no vídeo. Esse aqui, galera, é o Quantum Movie. Ele possui duas versões, a normal e a Pro. Aqui está com a gente a Pro, que é a mais poderosa aí da linha Quantum Movie. E aqui, mostrando a tela dele, é um smartphone com visual simples em plástico, mas ainda assim muito bonito. Destaque para a sua tampa traseira, que chama muita atenção, principalmente por causa desse efeito aqui, olha só, que você percebe na luz. Ele possui três cores, essa aqui é azul, tem também a versão dourada e a versão rosa do Quantum Movie. Ele possui uma tela de 5,5 polegadas, mas ao contrário do que falei no primeiro vídeo, ela utiliza a tecnologia LCD IPS e não AMOLED. Lá no site está constando que ele usa uma tela AMOLED, mas fiquei na dúvida aí, porque é uma tela de ótima qualidade, tem cores bastante saturadas, como as telas AMOLEDs. Mas fiz um teste aí prático, usando o aparelho no escuro, e aí você pode perceber a iluminação do backlight, da lâmpada de fundo que fica atrás da tela do LCD. E a qualidade das imagens até que me impressionou, viu? Realmente achei bem legal a tela do Quantum Movie Pro. Falando um pouquinho do design do Quantum Movie Pro, essa tampa traseira é muito bonita, chama realmente a atenção, mas ela fica suja e arranha com muita facilidade, muita facilidade mesmo. Inclusive, aqui no detalhe vocês podem ver uma marca de arranhão, mesmo tomando todo o cuidado do mundo, ela acabou arranhando aqui na parte de trás, onde ela fica apoiada em cima da mesa. Então, vocês tem que tomar um cuidado redobrado e recomendo o uso de uma capinha aqui com o Quantum Movie, para evitar esse tipo de problema. Inclusive, aqui na parte traseira fica a saída do áudio externo, fica nessa parte aqui de baixo da tampa traseira. Aqui também podemos ver a câmera principal com 16 megapixels e embaixo temos o flash. Aqui parece ser um botão, mas é apenas um detalhe estético. Ficou muito bonito, mas não tem nenhuma funcionalidade. E essa tampa traseira é removível. Olha só, você consegue tirá-la facilmente. É legal que, acredito, apesar de não ter disponível ainda, acredito que seja possível você comprar tampas de outras cores, aí basta que a Quantum disponibilize. Aqui temos a bateria do smartphone, ela tem 2.800 mAh. É uma capacidade muito boa para esse aparelho, ela tem durado bastante, ele tem passado de um dia de uso. Realmente gostei da autonomia de bateria do Quantum Movie Pro. E aqui a gente vê os slots dos SIM cards. Algo curioso é que os slots usam chips em formatos diferentes. Vejam aqui que esse slot usa um chip no formato Mini SIM, que é aquele formato antigo, o primeiro que saiu aqui no Brasil. E o outro usa o formato Micro SIM. Então, curioso isso, chips de formatos diferentes. E aqui do lado temos a entrada para cartão de memória. Aqui mostrando a lateral direita do Quantum Movie Pro, onde podemos ver os botões de volume e o botão liga-desliga. E a borda dele é feita em plástico, inclusive todo o corpo do Quantum Movie Pro é feito em plástico. Por causa disso ele acaba sendo bastante leve, pesa apenas 148 gramas. Aqui na parte superior podemos ver a entrada para fone de ouvido e também o conector micro USB, que fica nessa posição superior, um pouquinho diferente do habitual. E aqui na parte de baixo temos apenas o microfone para captação de áudio. Aqui no detalhe temos o alto-falante usado para as ligações, a câmera frontal com 8 megapixels e temos aqui um LED de notificações que fica do lado do aparelho, algo que as pessoas gostam bastante. Quem gosta de interfaces com poucas personalizações vai curtir bastante o Quantum Movie Pro. Ele usa o Android com pouquíssimas personalizações, são apenas alguns detalhes estéticos, como por exemplo aqui a gaveta de apps. Os ícones também estão um pouco diferentes, vocês podem ver aqui, olha, o de telefone por exemplo, o de câmera, mas ele usa a interface do Google Now, apenas com essas modificações. Podem ver que aqui a forma de configuração é a mesma, a opção de você adicionar planos de fundos também é idêntica e os widgets também, inclusive eles estão aqui nessa barra vertical, aqui mostrando para vocês a barra de notificações e também a barra de funções. E aqui a gente vê mais uma vez que é praticamente a interface do Android padrão. Ele só tem aqui uma pequena modificação no perfil de áudio, olha só, você clica e você pode facilmente escolher aí o perfil de áudio que te agrada mais. Clicando aqui você vê que o Quantum Movie Pro tem suporte a múltiplas contas, então você pode no mesmo aparelho aí configurar perfis diferentes, um pessoal e um profissional por exemplo, para poder separar aplicativos, arquivos, fica como se fosse duas contas diferentes no mesmo aparelho. E aqui mostrando o menu de configurações, mais uma vez é idêntico ao Android padrão, e aqui a gente confirma também a versão do Android do Quantum Movie Pro que é o 6.0, o Marshmallow. Pelo menos por enquanto a Quantum deu previsão aí de uma possível atualização para a versão 7.0 no GAR. Aqui em memória a gente confirma que essa versão vem com 2 GB de memória RAM, a versão normal do Quantum Movie vem com 1 GB de memória RAM. Tanto o Quantum Movie Pro quanto o normal possuem 16 GB de armazenamento interno, mas o mais interessante é que eles suportam cartões de memória, e aqui temos até uma dupla configuração para você usar, para você instalar apps nesse cartão. Aqui vocês podem ver que tem a opção aqui de gravação de disco padrão, onde você pode usar o armazenamento interno ou usar o cartão de memória. Então se você mudar para cartão de memória, ele vai passar a instalar os aplicativos, vai usar como armazenamento principal o cartão de memória. Ele ainda conta, olha só, vou entrar aqui em configurações, com aquela opção de você formatar como interno. Então quando você faz essa formatação, você prepara o cartão de memória para ele ser usado como memória do próprio sistema. E o Android reconhece ele dessa forma, como se ele fizesse parte da própria memória interna. Então, que nem aqui nesse exemplo que eu estou com um cartão de 8 GB, se eu somar com os 16 GB que já vem de memória interna, ficaria 24 GB de armazenamento. Então é uma forma bem legal de você poder ampliar o espaço de armazenamento do Quantum Movie Pro. Em matéria de processamento, a versão normal e a Pro do Quantum Movie mudam bastante. A versão normal vem com uma CPU quad-core, 1 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Já a versão Pro, que é essa que está comigo, possui uma CPU octa-core, na verdade é o chipset MediaTek MT6753, são 8 ARM Cortex-A53 de 64 bits, rodando a 1,3 GHz. Essa versão também possui 2 GB de memória RAM, além de 16 GB de armazenamento interno, com aquela opção de você poder usar o cartão de memória como memória interna, ampliando ainda mais esse espaço de armazenamento. Em matéria de performance, o Quantum Movie Pro mandou muito bem. Eu consegui rodar bem games como Asphalt 8, Asphalt Nitro, Dead Trigger 2, Unkilled, consegui rodar bem GTA San Andreas. Então é um aparelho muito bom para quem quer uma opção barata e gosta de games mais pesados. O legal é que, além dele rodar bem os games, ainda tem bastante espaço para você poder armazená-los. Então dá para você ter vários games que ocupam mais espaço, armazenados ao mesmo tempo no Quantum Movie Pro. E o interessante é que ele ficou com um desempenho superior ao Moto G4 Play, que está na mesma faixa de preço, e mais próximo da versão normal do Moto G4, o normal U+, que, no entanto, tem um chipset melhor. No Antutu, o Quantum Movie Pro fez 37.815 pontos. No Geek Bank 4, foram 608 pontos no teste single-core e 2.534 pontos no teste multi-core. Já novelamos, foram 1.605 pontos no teste multi-core e 873 pontos no teste metal. Aqui mostrando como o Quantum Movie Pro manda bem na multitarefa, olha só o quanto de aplicativos temos aqui ao fundo, e ainda assim ele está bastante suave, está rodando muito bem. Ele também conta com um botão para você poder limpar todos os aplicativos na memória rapidamente. Não sei exatamente o que é, vou pesquisar e depois colocar uma legenda para você saber, mas é feito em borracha. E aqui mais nada na caixa. E aqui mostrando para vocês os emote 3. Aqui podemos ouvir o áudio do Quantum Movie Pro. Ele tem um nível de volume acima da média, mesmo com o alto-falante posicionado aqui na parte de trás, me agradou bastante. Aqui mostrando mais uma vez como a tela do Quantum Movie Pro é bacana. Vocês viram que esse papel de parede chama bastante atenção, ficou muito bonito nesse aparelho. E no geral, o Quantum Movie Pro tem me agradado bastante, com exceção da câmera. Eu esperava um desempenho melhor dela, esperava que o app de câmera também tivesse mais recursos. Aqui em configurações vemos que ele tem 3 abas, porém algumas coisas básicas acabam faltando. Tem um temporizador, tem um disparo contínuo de 40 ou até 99 fotos, e dá para você escolher o tamanho da imagem. Mas veja que, apesar de ele ter todas essas opções aqui, as fotos são tiradas nesse aspecto 4x3, não dá para você selecionar o 16x9 aqui. E aqui na parte de filmadora, tem esse efeito time-lapse, que eu achei bem legal, dá até para você configurar o tempo que você quer que ele tire, registre cada cena para fazer o time-lapse. Então aqui, tudo legal. Só que quando chega aqui na qualidade do vídeo, olha só, ele te dá a opção baixa, média, alta e muito alta. Então você não sabe aqui se é Full HD, se é HD. Eu tive que fazer os vídeos e depois entrar nas propriedades do vídeo gravado para poder descobrir. E aqui a grande decepção do Quantum Movie Pro. Essa qualidade muito alta é simplesmente resolução HD, 1280x720 pixels. Ou seja, mesmo sendo chamada de muito alta, a resolução não tem nada de alta, é uma resolução que é até padrão, a resolução HD. Então é um pouco estranho você ter um sensor aí de 16 megapixels, é um sensor até grande, que não consegue fazer vídeos em Full HD. Não faz muito sentido isso, né? E aqui vocês estão vendo uma barrinha na parte de cima. Esse ícone aqui do V, ele tira fotos quando você faz esse gesto do V. Aqui temos o modo de detecção de sorriso, modo HDR e aqui a opção de habilitar ou desabilitar o flash. E aqui você muda para a câmera frontal. O estranho é que quando você seleciona um desses modos, todos os demais ficam inativos, olha só. Eu estou aqui nesse modo e não consigo mais ativar o HDR. Pelo menos uma coisa foi legal, o modo HDR funciona muito bem. Aqui mostrando para vocês uma foto com o HDR desabilitado e aqui com ele habilitado. Então vocês podem notar que as partes mais escuras são realçadas, sem estourar demais as cores claras. Então dessa forma você tem uma imagem mais nítida, você consegue ver mais detalhes aqui, olha só. Colocando aqui mais uma vez, sem o HDR e com o HDR. Aqui mais um caso, olha só. Sem o HDR e com o HDR. E aqui mais um caso, aqui com o HDR desabilitado. Vejam que essa parte aqui você não consegue enxergar os detalhes. E aqui com ele habilitado, você já vê bem mais detalhes aqui da cena. Ele é até rápido para poder tirar foto, ele leva um tempinho para focar. Mas depois que você focar... Ele é bastante rápido. Só que com o modo HDR habilitado, ele leva um tempo a mais, olha só. Você tem que, durante todo esse tempo, olha, você tem que deixar o aparelho parado para não borrar a foto. Mas aqui vocês viram, tem aspectos positivos e negativos. Mas particularmente eu não gostei muito aqui desse software de câmera. Aqui dá para você colocar filtros na foto. E aqui também ele já conta com o modo PIP. Esse modo PIP, apesar da ideia ser bem interessante, o funcionamento dele é muito ruim. Vejam que ele deixa a câmera bastante lenta. Aqui vocês já notaram que o que ele faz, ele simplesmente aciona as duas câmeras ao mesmo tempo para você tirar uma foto. Dá para você arrastar aqui, dá para você girar, olha só. Só que aqui vocês já estão notando o problema desse recurso. Ele é muito lento. Inclusive, se você clicar aqui dentro da foto, você inverte a cena, olha só. Passou a ser eu aqui no plano principal. E a câmera traseira acaba ficando aqui no modo PIP. Aqui mostrando o optorado em ação, olha só. Aqui mostrando o modo de gravação. Ele permite tirar fotos enquanto você grava. E também dá para você fazer um zoom de até quatro vezes, o zoom digital. Mas não dá para você habilitar o flash durante a gravação. Mas dá para você ativá-lo antes, olha só. E você consegue gravar com o flash ligado. Como eu falei para vocês, ela tem oito megapixels. E essa câmera frontal decepciona ainda mais. Porque mesmo tendo oito megapixels, olha só. Ela não consegue filmar nem em HD. A resolução alta aqui, exibida aqui pelo Quantum Movie Pro, seria de 640x480 pixels. Então, a qualidade não fica boa. Fica realmente muito básica. Então, eu não recomendo o Quantum Movie Pro se você gosta de filmar com a câmera frontal. E não dá sequer para você tirar fotos. Vejam que o ícone da câmera fica desativado aqui, olha só. Não tem nenhuma função, ele só realmente filma. E também faz um zoom digital de até quatro vezes. Nada mais do que isso. Então, isso aqui é um recurso que deixou um pouquinho a desejar. Para fotos, o sensor tem oito megapixels. Então, dá para você se virar bem com ele. Apesar de eu ter achado as imagens um pouquinho lavadas. Não tem uma grande quantidade de cores, como a gente vê com câmeras mais sofisticadas. Aqui mostrando para vocês o efeito do V, olha só. Ele tem uma boa detecção. Algo interessante é que ele tem esse modo de flash utilizando a tela frontal. Então, você clica nesse ícone, olha só. Ele deixa a tela totalmente embranquiçada para poder iluminar o seu rosto. E melhorar aí os autorretratos, os selfies, quando você está em um ambiente mais escuro. Então, eu gostei desse modo aqui. Dá até para você filmar com ele. E ele também conta com o modo embelezamento aqui, olha só. Você pode fazer a remoção de rugas, embranquecer, olha só. Nossa, meu rosto já está totalmente plástico aqui. Está cheio de efeitos. Então, você pode usar esses dois recursos aí para poder melhorar suas selfies também. Bom, galera, esse aqui foi o review do Quantum Movie Pro. Um smartphone que, como vocês viram, tem recursos bem legais. Ele tem uma ótima performance, roda bem os games. Tem bastante memória interna e ainda permite a expansão dessa memória através de um cartão microSD. Mandou muito bem na questão da bateria, com uma autonomia aí de um dia, passando até um pouquinho mais dependendo do seu uso. Tem uma tela de ótima qualidade, mesmo não sendo AMOLED. Ela surpreendeu bastante. Vocês estão vendo aqui por esse papel de parede como ela realmente agrada muito. É um aparelho que eu curti bastante. A única decepção foi em relação à sua câmera. Eu esperava que com 16 megapixels ela pelo menos filmasse em Full HD. E a câmera frontal filmar em baixa resolução realmente é um pecado aí nos dias de hoje. Tira fotos aí com qualidade razoável. Não se destacou, mas também não comprometeu. O problema mesmo foi a questão das gravações. Pelo menos o modo HDR dele é muito bom. E no geral ele se comportou muito bem. Com uma interface com pouquíssimas personalizações. Para quem gosta do Android puro vai curtir bastante o Quantum Movie Pro. E o legal é que ele está com um preço bem legal. A versão normal você consegue achar a partir de R$770 em algumas promoções. E essa versão que é a Pro, que eu acredito ser a mais interessante, você consegue encontrar aí e se procurar bem por R$850 a vista. Então é um preço muito bom pelo que o aparelho oferece. Seus principais concorrentes aí são o Moto G4 Play. E temos também o Galaxy J3, o Vive K5 e o Zenfone Go Live mais ou menos na mesma faixa de preço. São aparelhos aí muito bons também. Bom galera, e nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais o Quantum Movie Pro. E já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no canal do Brasile Geeks, torne-se um Big Geek inscrevendo-se no nosso canal. Aproveite também, curta as nossas redes sociais. O Brasile Geeks está no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a gente está sempre colocando alguma novidade sobre tecnologia por lá. Então nos sigam aí nas redes sociais. Então um abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tchau! Se liga, liga, liga. Aí, falou!